E aí Eu falei Eu vou terminar Nossa Eu tô aqui Eu esqueci Eu tô aqui Eu não quero ficar com A cabeça que eu encontrei Coisa do chamado Eu tenho uma Um dia vai comer da pedra E olha E os senales Hummm 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 O que é que eu não entendo aqui? Ah, eu já não sabia que eu tinha ficado. Gente, eu achei que eu não entendo aqui. O que é que eu não entendo aqui? Eu já ouvi várias vezes. Um barulho de jogo. Gente, quem está bem acaminhado pela casa de amante? O que vocês acharem que falem? Ah! ogo subötti-me, agora vai ser o moms. Ah! Não sei, beleza. Não sei se você me mexe. O primeiro, talvez eu eu agora sim. E aí é um joguinho e todos os outros que têm um empolgamento. Achei, os pergadores estão sendo criados. Achei, os pergadores estão falando sobre sua vida em uma equipe para os seus equipamentos. Pega um grandeza, o que eles estão vendo aqui em um papel. Achei que você está no menu de um jogo emino. Achei, o fim de um pergador. Achei, o que você está no menu? Achei. Achei, o que você está no menu? Olha um lugar em um lugar. É uma equipe que ela me ajudaria. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu não... Eu não... Tipo, eu não consigo os olhos. A gente vai... Vou criar a rede. Para dar a linha. Porque eu não sei que é uma verdade de sexo. Eu já queria que eu não sei. Mas eu não sei que é uma verdade de sexo. Eu já queria que você não sei. Você faz um chakra. Falei que vai! Falei. Falei que vai. Falei que vai. Falei que vai! Ok. E aí E aí E aí E aí E aí Vou deixar um vídeo para ver se você está no vídeo, que eu acho que vocês vão ver se você está no vídeo. Vou deixar um vídeo para ver se você está no vídeo, que eu vou deixar um vídeo para ver se você está no vídeo. Vou deixar um vídeo para ver se você está no vídeo, que eu vou deixar um vídeo para ver se você está no vídeo. Vou deixar um vídeo para ver se você está no vídeo, que eu vou deixar um vídeo para ver se você está no vídeo. E aí 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 Mãe! 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 Mãe Já conquimou gustos. Mas, Arcuate MBA a seguir com a mais com longo cârta. Chega de lá. A clutter está por e digitando何 que chegaram nos últimos tempos. ... E isso vai ser um vídeo de transcrição e recense o vídeo de todos os meus vídeos. Valores, até mesmo. Não, não vou passar mais semelho. Eu vou ir embora a lenda. Valores, fui bom.